Música A partir de agora, o sacode vai começar Música Vai jogando jarequinha, vamos pra novinha Perto é só o que você tá de baixo Vai jogando jarequinha, vamos novinha Perto é só o que você tá de baixo Ela puxa e pili toba, ela puxa e pili toba Hoje eu te deixo no cliente A Michelle Perelea é faze ímã, quando ela senta na nossa de cima A Michelle Perelea é faze ímã, quando ela senta na nossa de cima A Michelle Perelea é faze ímã, quando ela senta na nossa de cima Aqui tem L una e tem Parmalat O leite tá no estrelas pra você ficar suado Então preste atenção, eu vou mandar no sapatinho O que é leite de cano? 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 Eu vou botar leitinho na data direta Eu vou botar leitinho na data direta Pode ter que ter que comer pra poder seguir Pisa no pilão J.B. tá no bagulho J.B. tá no bagulho J.B. tá no bagulho J.B. tá no bagulho